Começou a chuva e a molhar e a escurecer O sol, mediu a lua, é a carne e a lua E se cansei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol, mediu a lua, é a carne e a lua E se cansei, não sei, não sei, me dá um tempo